Gift cards pra você comprar aqueles diamantes e ficar gemadão, tem aqui, reibuscoins.com.br Coraçãozinho da cor do seu time, né, já sabe a cor do seu time, então sobe o coraçãozinho pra gente ver quem tá bobando E faz o P em... Ih, deu um baladão Eita, meu Deus do céu, faz o P, vai ficando no meio do caminho e vai tomando balas pra equipe da Nóis E o Paq vai conseguindo colocar o Sexta aí no chão, Paq pra cima do segundo Dá um balquil pra ele e a faz o P, não tem pra onde Rapaz, deu muito ruim Essa chupeta deu horroroso, não teve jeito, foi, sucumbiram Flamengo e Nóis vai estourar, Dante, vai Ai, meu Deus do céu, a Nóis sai de uma trocação e vai chegando agora pra cima dos jogadores que vão trocando muito bem Turzinho vai conseguindo colocar o primeiro no solo, P, pula pro chão e agora nós temos o Gil sofrendo bastante Porque o Turzinho não sai do pé dele, é mais um nocaute favorável pra equipe da Nóis E o Savitar vai saindo no último segundo e os jogadores do Flamengo vão ter que correr E detalhe que a faz o P tá perto, hein O Savitar pode ser eliminado, faz o P que traz dois jogadores próximos Vão caindo para os jogadores da XLD e o Ed foi pego no meio do caminho Já foi até recuperado pelo Doc, né Mas o Rick também, jogador da XLD, é nocauteado, pode ser mais uma bate nas mãos E agora nós temos o KNZ tentando brigar Ele vai jumpando, os jogadores da Nóis encostam com muita sabedoria Jaya, Jaya Bot é brincadeira, pô Jaya junto com seu companheiro ligeirinho São quatro jogadores da Nóis e já tem sete eliminações, hein Olha essa Noize queimando, o Noize jogando bem demais Aqui nós temos o Abunsa acontecendo, o KNZ Ele vai ficando sem vida, Jaya com sua Mag 7, ou melhor, com sua Vai tentando garantir esse abate Detalhe que o KNZ não consegue rodar kit porque não tem E aqui é mais um nocaute favorável pra equipe da Nóis Oito kills e tem mais, Doc É nocauteado também, foi pela equipe da Strong E teremos o encontro de verdinhas Strong de um lado e Noize do outro E já começou, estourou E a Noize vai buscando, Murilo passa por dentro da casa Enquanto isso, nós temos o Bak naquele suporte na distância Turzinho já vai conseguindo colocar o dele no solo Pulei o Bak e é nocauteado pela equipe da Canobi Olha o Flamengo acontecendo E a Noize vai ficando sendo inchada Porém, os jogadores vão tentando pegar essas coisas em cima da Strong A Strong vai passando mal E a Canobi tá chegando em pé, samba, cão Eita, vambora O Flux encontra a Hushibis pegando e mais uma vez O Flamengo, o Sabita foi pro chão também Já é finalizado dois jogadores do Flamengo nessa troca Rapaz, o perdiz para na frente O Flux tá só assistindo de camarada essa trocação Detalhe, o Flamengo só tem o Gil E o Flamengo tem apenas o abate, hein Pode pontuar pouquíssimo nessa queda, Gil Não tem pra onde correr Pedra de metade da vida já foi E é encurralado Já era o Flamengo Volta pro Lobby Samogão Top em 8 Vai custar caro Atenção pra nós Atenção em todo mundo Quem gosta disso Acho que fizeram ele dar mole também Tem muita equipe que vai gostar de ver o Flamengo caindo cedo Vambora, estourou A Fê Maria Vai estourando é tudo E a equipe da Noize Tem dois jogadores no solo Já é com o Ligerim E o Turzinho vem chegando na contenção Já botou mais um no jogador no chão Aqui complicou foi tudo pra Dolas A Dolas vem perdendo essa troca diretamente Turzinho Bota mais um no chão Ele vem brilhando E a Noize elimina Por completo A Dolas Sambuca Dolas Top 6 Segue aí Faz o P E a JF Tá 9 Fluxo Fluxo e Noize Vai estourar daqui a pouco Enquanto isso A JF E faz o P Inevitável Complicou Já é eliminado E vamos embora Rapaz O negócio tá bom demais E vem chegando uma Noize Com três jogadores de pé E o Fluxo tá pelo meio do caminho Mas o Fluxo vai deixar ninguém passar não Tá O Fluxo já botou até o Mano Max Nesse cantinho O Turzinho E agora chegando pelo outro lado A equipe do Fluxo Tenta deixar essa passagem Pra equipe da Noize E não avançar pra dentro da safe E a Noize também tá querendo chegar O Top 5 segue aberto São 19 jogadores vivos E o Turzinho vai tomar uma granada agora Passou no vazio O Ligerinho também vem tentando pular O Bac tá aqui na frente São três jogadores da Noize Com 13 eliminações Enquanto isso Faz o P Vem trocando contra a equipe do JF O Goresco botou o primeiro no solo Vamos lá Kowalski buscando O primeiro já foi até finalizado O segundo vai caindo também E foi o Luce A JF consegue buscar aquela ofensiva A JF consegue 9, 4x3 E meus amigos Olha o Fluxo Segue o líder Fluxo bem demais Começando com o pé direito O Endgame agora Na desvantagem numérica Porém o Top 2 Redondinho Rechonchudo Doze abates Coisa linda meus amigos É Fluxo de um lado E K9 do outro Vantagem numérica pra equipe da K9 Vantagem numérica pra equipe Que tem azul E a equipe do Fluxo Tenta buscar também Sniper Vai tomando essa primeira bala Ele busca aquele jump Pra cima do Terror Mais um Mendes leva a melhor 3v3 agora hein O jogo fica equilibrado Vamos lá Terror buscando Tenta garantir um avanço Ele vem O Mito Já falta aquela babó nas mãos A K9 tem que se segurar São 3 jogadores de cada lado E agora o Mito Vai ter que segurar Esse avanço Jogador da K9 Meu Deus do céu Uma bala de lado Uma bala do outro O Mito vai conseguindo Levar a melhor E a equipe do Fluxo Vira o jogo E aqui já foi Já Vambora Estourou Noize Contra Strong Embrick já foi Salvo companheiro Ligeiro confirmando mais um É o segundo Abate da Noize Vem pra cima É o terceiro E a Noize literalmente Não toma conhecimento Bota na conta 4 abates 2 no ligeirinho 2 com baqui Desculpa 1 com baqui 1 com Jaya Apenas outro zeradinho Mas a Rush chegando Tem um bom posicionamento E o duelo verde Tem o Noize Com ampla vantagem aqui Total né A Noize chegou E a Strong Não teve nem vez Strong só foi perdendo Um jogador por vez O baqui pegando Uma kill E como você tinha comentado O ligeirinho também Com dois abates Muito importantes Já conseguiu um abate também Só que agora A equipe da Noize Vai ter que se virar Contra a Rush O primeiro da Rush Foi no acauteado Vai dar tempo De ele ser levantado Com muita tranquilidade Eu acredito que a Rush Tá estudando a possibilidade De avanço Porém a safe Tá melhor pra eles Então não compensa Trocar né Compensa mais esperar A equipe da Noize Avançar Noize que já perdeu o Tuzin E tem apenas 3 jogadores Pra trocação E perdeu mais um Tchau É no chão Gabriel Lessa E ligeiro Apenas os dois Sobreviventes A Rush vai mandando pressão Eu gostei de ver A confiança da galera No chat Tem galera aí No meio de tabela Confiando 100% No time Gostei Continue assim galera A esperança é a última Que morre Nada que um buia Com 60 abates Não resolva né Dante Alvo pode ser impossível Mas com certeza Pode acontecer E a Noize Mas não é só É o seu Bucão É sendo cercado Leozinho Foi pra cima do ligeiro Vai tomando Ligeiro Espetacular Pode pegar mais um abate O Sim se mandou ligeiro Pro chão Só sobrou Gabriel Lessa E a Lobac A Lobac Corre A Noize Toma um sufoco Pra Rush E o Teor fala Pera aí Pera aí Vamos agressivar Eu tô chegando neném Cheguei E esquentou a pokebola Foi pra cima Uma de cada lado Não tem conhecimento Agora viu o Leozinho Na pedra Vai espotando Mendola Já manda o T-Line Pro chão A Noize E a Top 11 Olha o Fluxo Sendo atropelado A Rush brilha Enquanto isso Mendola Tem que salvar os companheiros A Rush leva Todo mundo Do Fluxo Garante a vitória No confronto E cai todo mundo Mitinho eliminado Rapaz A Rush Então trinou E levou melhor Pra cima do Fluxo Também Dunk Exato As equipes de baixa De tabela Estão brilhando muito E a K9 brilhando Pra cima O Dilma faz o pé Olha isso cara Olha a situação Que o Fluxo se encontra O Mendes está sozinho Tá isolado Perderam Acabaram de perder O confronto Tem dinheiro Pra trás O outro faz o samba Vambora garoto S9 Se olhar pra cima Tem adversário Se olhar pro lado Tem também Enquanto isso MRC A XLD XLD Assume Isso mesmo Assume o top 1 De abates da partida Que coisa linda Jogando bem demais MRC no chão Pelazinho Enquanto isso JN3 A JF Antissocial Estourou Tem jogador da K9 Ali do lado também O bicho pegando Alô Macri Rotações Volta pra partida Irmão Antissocial demais Magrinho Apenas um abaixo Por enquanto E a faz o P Escondidinha Nossa Agora cai Top 8 Tava jogando Bem demais Dunk Tavam indo bem O Sins saiu no detalhe Mas infelizmente Foi encontrado E aqui já era Top 8 Pra equipe da Rush Caiu no top 9 Na primeira queda Repete praticamente O mesmo feito Na queda seguinte Faz o P Encontrada na sequência E agora restamos Com 6 equipes E 17 vivos Detalhe que o macro Dante social Tá sozinho E pra ele sair daqui Vai ser muito difícil Acabou o gelo Samucão É complicou Agora ele que lute Vai tomando Tomou a primeira Deita Faz o modo preguicinha Tem jogadores da JF Da Dollars AK9 aparecendo também XLD no minimapa Bem demais Equipe com mais abates E tem jogador do Fluxo Segurando esse top 6 Aí Dunk Eita Meio de estar escondido Não quer tretar com ninguém Mas chegou a XTLT pra cima dele Vamos lá Vamos lá KUET Luxo Foi só eu falar E top 6 Pra eles Cai Agora mediano Se foram beneficiados Pela queda no top 12 Do time do Flamengo E vou falar Meus amigos e amigas Que partida é essa? É o momento da redenção Da galera buscar essa pontuação E falando em buscar pontuação A XLD on fire E buscando também Encontrar a galera Da Dollars Lá embaixo E eu não sei não Todo mundo de boa E a XLD muito bem Precisa de game É exato E agora a gente social caindo Restamos então Com 4 equipes O Endgame vai ser Bolsambuco Começou Vamos lá Vamos lá Daquele jeito Doc KNZ 18 K9 agora Foi explodida A sacolinha Botou na cara Vai explodindo todo mundo Doutry Dantes agora Eliminado Foi pra cima A JF O Bololo tá formado Todo mundo no aberto Corisco e Silva Apenas os dois 8 bats Vai a JF É o 4x2x2 XLD completinha A Dollars perde seu jogador Tem jogador no chão Vai caindo por um Só sobrou o Rafa O suporte vai atuando lá de longe XLD A Dollars com o jogador A JF também Tá muito na mão da XLD Tá totalmente na mão deles Alô Silvinha Tá no chão Corisco Pula de um lado Pula do outro Alô Doc E sim Pass com os jogadores da Nois E Bach vem pegando ele E agora Esta um vivo por parte da Fazio P Pelo menos aqui na trocação Que é o Lucy E o Lucy Até pelo visto Vai saindo E vai saindo Bem demais Olha o Turzinho É nocauteado agora Pelo Lucy Que balaço Praticamente o Quick Scope Agora vem chegando o segundo jogador Pra cima dele Que é o Ligeiro Que leva Melhor Ah faz o P Perde os quatro Porém não vai pro lobby Ah nois e consegue vencer A troca e do outro lado Também temos uma Dola Trocando contra a JF Duas trocações acontecendo Praticamente ao mesmo tempo Samucão É meu garoto Nossa cara A agressividade da Ruxa É impressionante Vem Babu de carga extra Pra cima dos jogadores O Flamengo E leva o melhor que eu sigo É o Sabitar O Sabitar leva o primeiro Vai nocauteando E já finalizando O Leozinho Chegando na sequência strong Enquanto isso vai caindo Um furduzo Vai acontecendo aqui E a equipe da Ruxa Tá levando a pior Vamos lá O Flamengo chegando A nois e assume a ponta E aí que nós temos Um top 4 E agora Two Nine buscando A nois e chega agora pra cá A trocação vai ficando muito boa O Flamengo tenta buscar Aquela reviravota Mas agora só foram dois jogadores apenas E por aqui nós temos O Sabitar buscando O Leozinho Já finaliza o jogador Da equipe da Ruxa Só que o Flamengo Tá ficando no gás E esse gás machuca muito A nois e pode aproveitar E o Flamengo Vai chegar atrasado Sabucão Salva agora Essa vitória no limite PHZ e Flamengo E o fluxo Muito tranquilo E muito favorável Eita A nois já na última safe O fluxo também Vai estourando ainda O Ruxa e Flamengo Ih rapaz Olha esse minimapa Irmãos Meu Deus Olha o tanto de gente Que tá aqui O top 4 Tá de pé E o Flamengo Perdeu mais um Agora PHZ Tá contra todo mundo E o top 4 Vem sendo ameaçado Pelo Flamengo Pegas Eita tomando muito dano Na distância Aí a equipe da nois Começa a incomodar E aqui nós temos O Mendes A bala passou no vazio O Flamengo Vai caindo no top 4 Aqui já era pra eles Estamos com o rush Nois e Fluxo O top 3 Está em aberto Temos o endgame Desenhado O Samucão 4x 4x1 Fluxo Nois e Rush O fluxo O líder do campeonato Precisa ser caçado A nois E tenta essa retomada Uma boa pontuação Já fazendo bastante abate Tá aí Agora 4x4 sincero Que o tirório foi eliminado Vambora Para fechar Essa terceira queda Para fechar A terceira queda Com chave de ouro E ainda Cara E a gente vai terminar Com o fluxo e nois Simplesmente Uma das maiores Trocações Hoje em dia Tá Nois e de um lado Com 11 Abate-se fluxo Do outro Com 7 kills Vamos ver Quem leva melhor Vamos ver Quem vai garantir Esse tipo E será que a nois Vai tentar encostar No topo de tabela Ou será que nós Teremos um fluxo Ainda aumentando Esta vantagem E o fluxo Está melhor posicionado E agora vão chegando Para a esquerda Tem o Mendes E ele parte Para cima do jogador Do fluxo Vai sendo nocauteado Aqui já era Já no gol Suporte Pode aproveitar a oportunidade O Paqui Pega mais uma kill Mais um jogador Do fluxo É nocauteado Só que ele é recuperado Novamente E aqui o bike Marcando no suporte A primeira bala Passou no vazio Torzinho Vem encostando com ele Ligerinho E Jaia do outro lado A equipe do fluxo Segue com 3 jogadores Apenas A vantagem Dá para a nois E aqui o terror Ele é encontrado Pelo Torzinho E tu consegue Devolver para cima Só que vem chegando O mito na sequência Já quer finalizar O jogador da nois E agora finaliza Ficamos naquele 3 e 2 A vantagem numérica Segue para nois E agora nois Chegou O Torzinho Manda aquelas granadas Corrosivas são lançadas Também A nois E cerca o fluxo Aqui não tem para onde sair Olha o mito Levando dele O mito vai noca Do segundo jogador É ele agora Contra o baque É um jogador De lado Contra o outro E aqui o mito Buscando Aquilo em cima Mito Antisocial Assume a liderança De abate da partida A Faz o P Pulou Chamou Está bem posicionada Que o suco Lá de longe A JF Agora cai No top 7 Luciel e Kowalski Apenas os dois A esperança Da Faz o P Nessa partida E tirar a vantagem Para cima do líder Que é o fluxo Vambora A K9 Dois a base Com a OIT Rapaz Olha isso Que coisa maluca Antisocial Se quiser ver K9 e B13 Tem time daqui A Dólares Ainda segue Firme e forte Buscando Um bom resultado 14 minutos E vamos Para a última safe Com 6 times Isso vai ser No mínimo curioso Dunk Eu vou te falar Que acho que é recorde De campeonato emulador Uma última safe Com 6 times E 17 vivos Poucos campeonatos Fizeram Trouxeram Essa alegria E agora o Dante Buscando o último Jogador Faz o B Sacola Eita Vai caindo Todo mundo E a torcida Do fluxo Comemora Que a Faz o P Não consegue aproveitar Cai agora no top 6 Sacolinha agora cercado Está estourando lá embaixo O B13 Contra a K9 Tenta olhar de um lado Olha do outro Para buscar algum Abaixo Daquela arrombadinha Chegou nas costas Está todo mundo Da K9 A Antisocial Vai chegando bem demais Também Quatro abates Cai o primeiro Olha o Dante Olha o Sacola Caiu todo mundo Explosão total É isso A doutrinação é fatal A K9 agora cai Para a equipe da Dólares Que coisa maluca Dunk Eu não entendi nada Caramba Cara Eu vou te falar Que esses dois jogadores Se conhecem bem demais O Dante e o Sacola E vão ser dos nomes Desse Endgame A equipe da Dólares Chega com dois vivos Tem 36% de chance De buscar o punha aqui O Endgame Começou o sabugão Macrinho cai para o Dante Já viram três jogadores Antes o céu estava Na vantagem numérica Era o 4x2x1 Agora vira 3x2x1 Cai agora XLD Vambora É o 2x3 Sacola já tomou muito dano Pérezinho foi para cima Derruba o primeiro Só sobrou o Doutrin Cercado Vamos ver o que eles aprontam 13 abates Vai somando Cai todo mundo E agora sim Um 14 abates E eu acertei A Rússia enfrentando o Silva E o 2x9 chegando aqui Pelo meio do caminho Não sei se ele foi encontrado Ao se encontrar o Silva E o pior é que Os dois estão sofrendo Para o gás Samucão Vamos lá Que o Dante está aqui Eita meu Deus Não sofrendo não Implorando para fugir O negócio está muito louco B13 Oi social JTF E dólar Sempre fechando em alguns segundos Olha o que vai estourar isso aqui E pelo que eu estou vendo O fluxo está num bom Num bom de game Sim O fluxo está meio aí Escondidinho Só guardando posição Rapaz O P agora foi encontrado Meus amigos Era tudo que o fluxo queria A JTF caindo cedo também O fluxo pode buscar A oportunidade Na verdade tem a oportunidade De aumentar a vantagem Num primeiro lugar Vamos ver se o fluxo Aproveita A B13 Vem ficando Vai ficando Pelo meio do caminho Pelo meio do caminho Na quinta posição Seguimos agora Com quatro equipes E a Dolas em peso Chegando com os quatro vivos Temos uma antissocial Temos mais duas equipes Também Prestige game Fluxo é uma delas E também equipe da Rush Exatamente Todo mundo com os quatro vivos Samucão Todo mundo 100% De boa Rapaz Fluxo e Rush vai estourar Mas vai estourar também Outro confronto lá Eita Vai lá Dunk Já estourou Já estourou Vamos lá E o Fluxo vem avançando O Rush tem quatro jogadores Fluxo também E o Mano Max Já vem buscando aquele posicionamento Na distância Nós temos o Mito Granada Atrás de Granada Ele já botou dois no chão E vai botando o terceiro também Olha o Mito Eliminando por um Mito Pokébolando a Rush Obliterada E aqui O top 3 Está formado Segue o Fluxo Samucão Mentir o seu maravilhoso Brilha Garante a vitória No confronto Contra a Rush E possivelmente Vão usufruir Do que sobrar De Antissocial E Dólas Vai Fluxo Encaixando mais Uma excelente partida Ave Maria E o Mendes Não para de pontuar Vai cair no mais um Da Dólas O Sacola consegue levar Todo mundo Da Antissocial E agora vai ser Dólas contra Fluxo Neste endgame Temos basicamente Dantes Rafa e Sacola Contra os quatro jogadores Do Fluxo E está todo mundo trocando Vamos lá Mito buscando Ele já consegue Logotear o primeiro Que é o Rafa Restando o Sacola Para trás E o Fluxo Abaça todo mundo Aqui Um para cada lado Danilão agora eliminado Tuzi vai tomando Muito dano Hendrick confirma Bate o Bac Já traz o turno de volta E vamos lá Ligeiro É contra o Strong Derruba mais um Ligeirinho empolgou Segura Sai da frente Toma muito dano Sofre aí o dano Vai para o chão Mas o Jaya Já o traz de volta Traz todo mundo Olha isso Ah nois E engole a Strong No duelo verde Não teve jeito Meus amigos Começou quase desandando Mas não teve o que fazer A Strong Sai fora Não é eliminada por enquanto E faz o pin Flamengo estourou Ai 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 Savitar Já trouxe o Gil Kovalska elimina o Pepão Joga para o chão O Pedrão Eita nois Engata a segunda aí Vamos lá Savitar O que acontece com o Flamengo hoje O que acontece com o Flamengo Savitar Cercado Toma o dono do Luciel O bonde da Faz o P Está subindo Só sobrou ele Enquanto isso Surgiu moedas Do outro lado do mapa Eita Lucy Que bala é essa Meus amigos É o sétimo abate E a Faz o P Bota o Flamengo no bolso Tá baixo E agora a Dolas vai se formando Contra a equipe da nós Samucão Vamos lá Vamos lá Dantes Toma Está no chão Desenha o sacola Tchaya Botbaque Vambora Vambora Quique de jeirinho Vai aprontar Turzinho No cerco feito É contra a galera da Dolas De um lado De outro Eita Estourou Estourou demais Sacola Vai Tomando Esportou Mais um Turzinho Se empolgou Vai castigando Rafa Sobrou Só ele Complica E sim Mais um Atropelo Um jogador Que pode entrar Em confronto E a Chile Está encostando Para cima dele Samucão Nossa PHZ trouxe todo mundo PHZ trouxe todo mundo Flamengo Faz o P agora Assume a liderança De abates dessa Partida número 6 A Granadinha Não foi muito boa não Luciel Luciel Alô Kowalski Segue no chão Faz o P É duelo em cemitério Faz o P E nós Ai meu coração Isso é duelo Um dos mais clássicos Do cenário Duelo em cemitério Voltamos a quase Há quatro anos atrás Que doideira Ligerim PHZ agora Jogadores do Flamengo Estão no meio de safe Olha isso Dunk Quase 13 minutos O top 9 aberto É a WB rolando aqui A Copa Landa Exato Exatamente Isso aqui é a Fulmobile Não é possível Agora a Rússia despede Na nona posição Beleza Zicamos o top 9 Temos agora um top 8 Aberto Que é lá A Nóis encostando Para cima Faz o pressão Foi para cima Pressão total Vai Liger Confirmando mais um Abate ao décimo segundo Da equipe da Nóis Luciel Não vai correr não Faz o P Cai no top 8 Situação tanto quanto delicada A Nóis e assume Manda o Venas para o chão O primeiro abate-ponte Sem equipe da Nóis E o Tur manda o Andezim Por enquanto Domínio da Verducha Eita Nóis E agora empolgou Gostou É um 4x3 Venas Tem que se recompor Flamengo Top 6 Eliminados E não aproveita A queda precoce do fluxo Calete Explode ligeiro Explode o Tur O Jai e o Baque Estão de pé ainda Vai caindo por um O Baque está sozinho Vai salvar o companheiro Consegue pôr de volta O Jai está ali do lado também Todo mundo Numa sintonia O tanto quanto diferente Gabriel Lessa O último sobrevivente Custou caro para todo mundo Para a K9 Para a Nóis E agora é trocação de tudo Contra lá no front do chão É eliminado O Top 4 para a Nóis Antisocial Muito encaminhada Para esse Buia E a Strong Que caiu mil vezes na partida Vai pegar no mínimo O Top 2 aqui Que loucura hein Samucão A Strong Cara A Strong Insistiu Os caras insistiram E persistiram demais Chegam no Top 2 Com muitos méritos Recuperando muitos jogadores E os caras querem o Top 1 Samucão Querem o Buia Gaúcho Gaúcho E vai meu garoto Que isso Expotou Antisocial Vindo 4x3 A vantagem numérica da Ant Pelezi tomando muito dano Tem que se recompor HP lá embaixo Olha o que a Ant Tá botando Que isso Vai brilhando Vai equilibrando Murilão Murilão Vira 2x1 E não tem jeito No reten Vem naquela agressividade Vai ser do bregador No meio do caminho Mano Max É o próximo jogador a cair A equipe do Flamengo Vem sobressaindo First Blood Fica pro Flamengo E o Gil ainda segue no chão Segue pedindo socorro E o Fluxo vai buscando Vamos lá Mito com o Mendes Estão ali na frente Mendes volta pro chão novamente Enquanto que o Mito Vem buscando aquela ofensiva Pra cima do Pepão Mas o Pepão Ele leva o melhor pra cima Do jogador do Fluxo E agora só tem terror de pé O Fluxo vem sendo brecado Terror encontrado Ele pega essa negativa Como cover Vai tentando ganhar distância O Flamengo tá indo atrás O Fluxo vem flertando Com esse Top 12 E quem vem cobrando eles É que precisa É Flamengo tentando pegar Perce a eliminação PHZ Não tem como O companheiro 6ix9ine Enquanto que é antissocial Já recupera o JN Volta a ter 3 novamente E o MRC finaliza o Fubuki Vamos lá Seguimos com 3 de cada lado E aqui O JN Trem tentando A primeira bala pegou no 6ix9ine Tirou metade da vida dele Lúcio fica trabalhando no suporte Enquanto isso O gás vai incomodando os dois jogadores O Lúcio vai tentando sair Com vida Mas parou na mira Do JN Trem E a bala vai cantando pra cima dele A faz o P Segue somente com o jogador E a antissocial Bem sobressaindo A antissocial Que vai agora se reposicionando Chega agora nessa lojinha Vai comprando Seu companheiro macro E a faz o P Passando o Maussão Mocão Ave Maria Era o momento Top 8 ainda tá em aberto Muita gente De solcada Olha a nós Aparecendo aí Um pouquinho isolada Também nessa trocação final Cerca e fechando 12 minutos E temos um Top 8 em aberto Vai cair time aqui Que loucura E cair agora É cedo demais Atenção principalmente Pra faz o P Que é o Top 2 E a única equipe viva Falando dele E salvaram todo mundo Coisa linda né Sext9 chegou na lojinha Recupera a equipe inteira A Dolas começa a tomar Muito dano pro gás Esse gás já começa A machucar um pouquinho mais Já deixa os jogadores Um pouco mais prejudicados E o Sext9 foi encontrado ali Jogador da Faz o P Que recupera todo mundo Foi avistado pela equipe Acho que dá noise né Acabou pegando mais um Abate tão noise Olha o ligeirinho Com triple kill hein Noise vem pontuando Bem nessa partida E aqui agora O FUBUK é encontrado E a Faz o P Fica pelo caminho Top 8 pra ele Samucão É um abraço E aí pode levantar Torcedor do fluxo Pode comemorar Resultado excelente Pro fluxo Que caiu no Top 12 E agora A Faz o P Que era o Top 2 Cair no Top 8 Não vai tirar Tanta vantagem Não tem o que fazer E de certa forma Olha que curioso O fluxo tá oscilando Mas é o líder do dia Então todos os outros Estão oscilando também Igual ou mais Isso é muita doideira O dia hoje tá igual Pra todo mundo Que legal E aqui tem ligeirinho Pegando mais um aqui Pra equipe da Noiz E agora a Dolas Marcando os jogadores da B13 E a Noiz Vem assumindo a liderança Com mais abates da partida E a Super Dolas Vem marcando os jogadores da B13 Raikosa tenta se movimentar Enquanto que a Noiz Mandam balas também Pela cima da Dolas São três equipes Se encontrando nessa saída de Seip E todo mundo tem que avançar Pra dentro da Seip Olha o Dantes Ficando com pouquíssima vida Turzinho Incomodando o Diacara à distância Enquanto isso o Ash Caindo para o próprio Dantes E agora o Denzel Perseguido pela equipe da Noiz É eliminado o jogador E a Noiz Vem com nove abates Já são nove abates pra eles E eles seguem somando E a B13 vai ficando pra trás Raikosa vai ter que sair Junto com o Kiyosuke A situação deles Não tá muito legal E a Noiz Fica nessa marcação E o Sacola sozinho Nossa Ele tá abaixo da Noiz Vai tomando a primeira bala Já foi esboidado O jogador da Dolas Ele agora vem encostando Perto do Bac A B13 também tá nessa marcação O XLD vem ficando pelo caminho No top 7 E agora o Sacola encontrado pelo Bac A primeira bala Passando vazio Mas tem ligeirinha A Dolas volta pro lobby Samugão Um abraço Não tem jeito a Noiz Com dez abates Meus amigos O mundo abriu aqui Pra todo mundo E a Noiz Tem a chance de subir Um pouco mais a tabela Vamos lá JN Pegando os jogadores No meio do caminho Antissocial Conseguindo dois abates Importantes Mas o Fênix Ele ficou pelo meio do caminho Foi no acalteado Já vai sendo levantado Pelos seus companheiros Tem Noiz Também tentando avançar Pra dentro da Safe Mas tá muito difícil A Safe Que não tem nenhuma equipe Dentro dela Strong A JF Noiz Tem mais um time também Ali com jogador de pé E a Strong Vai almejando Almejando os jogadores Da JF Agora a Antissocial Encostando pra cima Os jogadores da Noiz E vambora Bach Buscando O primeiro foi o macro Ele foi pro chão O Bach Vem fazendo aquela de Deus E a equipe da Noiz Agora buscando a ofensividade Vamos lá Bach É o primeiro a cair Por parte da Noiz Jaya já encosta No seu companheiro E a Antissocial Vai perder um por um Inclusive já finalizados Antissocial segue de pé Apenas com um jogador De pé Um jogador vivo Que é o JN E ele tá ali pertinho Do ligeirinho Ligeirinho Vai pra cima dele Vem agora puxando as mãos Seu companheiro Que é o Jaya O ligeirinho Melhor O jogador da Antissocial Não tem mais pra onde correr A JF Ficando pelo meio do caminho Era a oportunidade Que eles tinham E agora A Noiz E vai tentando tretar E a Strong Vai brecando os jogadores Vambora Gaúcho Marcando o Bach Bach vem incomodando Também os jogadores Que avançam pra dentro da safe E a Strong Vem incomodando geral Antissocial perde mais um E aqui o Jaya Que balaço Mas o Hendrick O Gaúcho consegue devolver Aqui complicou Foi tudo Antissocial pega no top 3 E agora A Strong Com dois vivos Olha a Noiz E virando o jogo São quatro jogadores Contra dois Hendrick Tá exposto Turcinho manda bala Mas ele é brecado Só que o ligeirinho Chega ali Cheiro Exportou a K9 Cai top 12 Meu Deus Bach manda o Lúcio Equilíbrio e confronto Mas tá todo mundo de pé Toma Lúcio cai de novo Ninguém eliminado O cerco é feito Agora sim o Lúcio É eliminado F9 Ai O Bach deruba mais um Só que foi engolido O ligeiro faz a trade Traz o Bach de volta A Faz o P Se cair agora Um abraço O que tá acontecendo aqui Top 11 pra eles E a Noiz Leva melhor Dunk Não é possível Não é possível Não deveria acontecer O que a Faz o P Acabou de cometer Um crime agora É brincadeira Rapaziada da Faz o P Tinha uma oportunidade De encostar De aumentar De subir um pouco mais Na tabela Infelizmente Foram brecados Pela Noiz Noiz Que tá buscando o título Tá rapaziada Noiz Tá aí Tá pra jogo Acabaram de garantir Um buia No mapa de Kalahari E nesse mapa de Alpine Já começa a partida Muito bem Com um squad wipe Em cima de uma Uma visão A Noiz A Noiz A STG Com sete abates E vai somando O fluxo O fluxo está saindo Do frente Todo 4x4 De um lado De um lado Mas o jogo O jogo está virando Fifar Fifar é doideira O Flamengo E o Flamengo Se desenhando Um endgame Pra equipes Assumirem o topo de tabela E agora a XLD Em busca de mais um Samucão A XLD Foi pra cima O Bak derrubou o primeiro Tá lá de longe Menino Safadinho Pegou o posicionamento Tá no high ground Tem jogador da Noiz Lá embaixo E agora existe Uma chance de salvar Uma boa pergunta O Bak vai fazer o voo O jogador da XLD Com seus seis abates O Bak vai cair no fervo Da Meu Deus Em cima da Dólares Isso aqui é perigoso Viu Samucão Isso aqui é muito perigoso Pode falar E o pior é que o Turzinho Também tá longe Isso que eu ia comentar O Turzinho O Bak eles trabalham longe E a Dólares é pra cima Samuca Ih meu Deus Sacola Mando lança Dispacha Gabriel Lessa É oitava Abate da Dólares E o Turzinho agora Segura na mão de Deus Agora é com você Turzinho Pra sorte dele A Dólares se descer Daí vai ter pressão Demais Nossa Dantes mandando o KNZ Talvez não consiga Confirmar o abaixo Tem antissocial E tem a JF Trocando com a Ant Lá em cima Do minimapa Dunk 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 Muita atenção Nessa JF Muita atenção A JF segue pontuando Agora a B13 Alvejada pela Dólares E a Dólares é pra cima Do Turzinho Corre Tur Corre Tur Foi pra cima Tomou o primeiro hit Um abraço Nós em top 6 A Dólares vem com 10 abates Já chegando na safe Antes se agora cair no top 5 A Ant está querendo Buscar o Flamengo Subir na tabela Ai, 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 ai Já é a líder de abates E a Ant com top 3 No mínimo Fluxo top 4 agora Nossa Vamos pro 4x4x4 Dunk Todo mundo igual aqui Irmão Todo mundo igual Temos basicamente Uma dólar com 4x4x4x2 Agora tomando Aparece com dois jogadores No chão Restando apenas O KNZ Então temos uma oportunidade Aqui pra equipe da JF Chegar e encostar Nesse topo de tabela Samocão XX selbst E a JF, esse é o nosso Endgame. Vamos lá, vamos lá. Alô, Denzel. Alô, Denzel. XLD. Os jogadores vão avançando, caiu um por um e agora complicou. Só tem a JF e Dollars. 4x4, sincerão, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer. Do jeito que o cenário merece, meus amigos. Corisco, 11 a Bats. O time do Flamengo agora abre o olho que a JF está chegando. Por enquanto, ninguém no chão, todo mundo vivo, todo mundo de pé. Rafa, vai castigando. Sacola, explode o primeiro. Será que traz ele de volta? Já traz ele de volta e vamos embora, a JF. Incansável. Sacolinha, impactante demais. Vai levando todo mundo e sim. Sacolinha, seu maravilhoso. Vamos lá, porque é Flux e Strong. O Flux não pode tropeçar e nem Strong também. Strong que está bem no dia de hoje, está pontuando bastante, conseguiu trazer até um Buia. Não quer perder essa drogação e aqui já tem Danilo Extra. Ou melhor, é, exatamente, carga extra. Ele está partindo para cima da equipe do Flux. O Mito já tomou a primeira bala no peito, vai ficando muito roubado. O Mendes consegue devolver para cima do Gaúcho. Então ficamos naquele 4v3 e o Danilo vem flertando com os jogadores do Flux. Acerta mais uma bala, só que é cobrado agora pelo companheiro, pelo seu, pelo seu, na verdade, pelo, não foi pelo terror? Não, não. O terror na qual tinha o Murilo. E a Strong vai sumindo. Olha o Flux se dando muito bem, tá? O Flux vai vencendo esta troca e agora a Strong tem entre que Gaúcho. Tudo, tudo em aberto. Temos oito equipes, tem jogo, tem chão e tem muita trocação. Ficar de olho na liderança da tabela aí ainda. Nossa senhora, e agora a Strong encontrada pelos jogadores do Flamengo. O Gil já consegue nocautear o primeiro e a Strong não consegue ficar de pé porque está sendo uma vejada de um lado pelo Flamengo e do outro por uma outra equipe. Tem XLT também na marcação e olha o Gil. Ele já não deixa ninguém da Strong sair daqui. O menino lançador não vai ser utilizado por ninguém e a Strong vai sumindo. O Flamengo chegou, cobrou e a Strong volta para o lobby. Agora a vez de troca contra a equipe da Rush e o Cincy vai tentando sair com vida. Nossa, muito ralpado inclusive. Ele perde metade da vida nessa brincadeira enquanto que nós temos uma Dolas sobre os jogadores do Flux. Olha aqui o Misterioso chegando e a Dolas voltando para o lobby. E aqui não para. Olha o Cincy, é o último jogador da Rush. Ele começa a incomodar o Flux também e tem uma faz subindo para cima dele. A faz subindo chegando em peso. São os quatro jogadores para cima do player da Rush. Ele está sozinho com 100 de vida. A metade já era. E agora quando tem mais Angelinhos para se segurar, o Geyser começa a bater na bundinha dele. E a equipe da Rush também dá adeus. E o top 6 é dele e seguimos com cinco equipes, Samucão. É, vai ter jogo, tem tudo e todo mundo. Todos os cinco times completinhos. Só que não olha o Mendes, olha o Mendes. Olha o Mendes incomodando geral e a faz subindo não tem saída. O Mito, na verdade, o primeiro já foi até eliminado. Em Sextrainer, Fubuk e Kowalski ficam de pé. O Lúcio já era e o suporte complicou. E agora aqui o terror, ele vem avançando, vai passando pelo Geyser. Não está nem aí. Ele passa pela crinada também. É o jogador do Fluxo buscando. É o jogador do Fluxo agressivo. É o Mafais, o P. tentando sair. Mas os três estão sem saída. O Mendes está no flanco muito bem. O jogador misterioso já encosta. A equipe do Fluxo tem quatro jogadores. Enquanto que o Mafais, o P. está sem ir, né? Não tem nem para onde ir. A situação ficou muito delicada. E aqui o Kowalski. Ele vem se escondendo. O primeiro do Fluxo vai caindo. Enquanto que nós temos o Flamengo avançando. Olha o Sabitar. Ele está com ela. É o Lança. KNZ. É o último vivo da XLD. Ele se esconde abaixo da escada. E os jogadores do Flamengo estão indo atrás do Toninho aí. Cinco equipes restam nesse endgame. E o Fais o P. ainda está aqui, Samucão. Ah, garoto. Fais o P. está aí todo mundo. E tem fluxo completinho para esse endgame. A JF chegando. A JF quer buscar o time do Flamengo. Vamos ver o tempo que o Flamengo está na partida. Você que lute, está. Porque sempre fechando a agorinha. E em última safe, completamente maluca. XLD top 5. XLD nos deixa na quinta posição. E aqui ficamos Flamengo. A JF faz o P. e Fluxo. Simplesmente o top 4 da tabela geral está vivo até aqui, Samucão. Todo mundo na partida. Que coisa linda para dar aquela reviravolta. Para irmos para a última queda daqui a pouco com muita emoção. Vamos lá, Dunk. Tudo promete. Tudo vai ser lindo. E bora que bora porque está rolando. É isso, meus amigos. Vamos para a área da queda pegando fogo. É a penúltima queda de hoje. Estamos chegando nos nossos enfins. Já tem aquela congelante para cima dos jogadores da JF. Flamengo encosta com os três vivos. E o Flamengo já vem com 22 abates. Está pontuando bem demais nessa partida. É a queda da recuperada do Flamengo. Para recuperar novos ares. Para respirar bem melhor. E o Fluxo está ali na frente. Faz o P aqui embaixo. Flamengo está bem da safe. A JF ainda segue com pelo menos um jogador de pé. O Flamengo está bem. A JF está ali em cima com três. Na verdade, faz o P em P. E o Fluxo. Olha o Fluxo bem posicionado. O high ground é deles. E a JF não tem saída. Nossa, olha o tanto de balas para cima dos jogadores da JF. O NIT não sabe para onde ir. O Flamengo está ali logo embaixo. O Fubuk não tem também saída. Os jogadores da faz o P estão em três. E o Flamengo também. Enquanto isso, o Sabitar já encosta. Lança aquela primeira granadinha. A segunda pode encaixar no terror. Ele consegue se reposicionar no momento certo. O Sabitar agora recua. Enquanto que uma JF está esperando o momento certo para dar cara. Os jogadores do Fluxo vão trocando. O Flamengo também faz o P. Está todo mundo pertinho. E a última safe começou. E agora sim. A trocação estoura. Pefão leva o dele. A JF é almejada por todo mundo. E vai ficando pelo quarto lugar. E agora ficamos faz o P. Flamengo e Fluxo. O Endgame está desenhado. Top 3 na tela. O primeiro jogador do Flamengo tomou bala. Estourou. O primeiro já ficou muito alfado. O Pefão. Com pouquíssima vida. E o Sabitar de Trogo. Ele bota aqui. Muitos gelos. É para tentar recuperar. Tem fogueira também para recuperar a sua vida. Só que o jogador do Flamengo. Ele está sozinho com 3 de vida. Ele precisa rodar o kit. Mais um e tu foi atrás dele. E agora complicou. Foi tudo. O Flamengo vai perder os jogadores. Enquanto isso. A equipe da faz o P. Vem chegando. E o P. H sim. Bota o primeiro no chão. Faz o P. Perde mais um. O Sextel encontrado. Fubuki finalizado. O Fluxo vem chegando em peso. E agora olha o Flamengo. Com o P. H sim. Ele vai virando a troca. Mas hoje não. Terror para cima. Grande final entre aspas. E irmos para o último dia. Na quinta-feira. Viu galera. Muita atenção. Vambora. Sabitar. Foi para cima. E espotou o adversário. Vamos ver o que ele apronta. Vai de um lado. Vai para o outro. Foi para cima. Correu. Avançou. Alô Deisel. E de um lado. Nossa Senhora. Dólares e Lôs. Quem leva a melhor PHZ. Confirma. Bate por enquanto. O Flamengo vai dominando. Sabitar. Cai Rafa. Cai geral. E o abraço. Volta para o lobby. Quem que caiu a Dólares. Top 2. Já viemos para Flamengo contra a XLD. O Rick cai para o PHZ. Confirma mais um. Abate vai somando. O Flamengo está jogando. Estou jogando bem demais, meus amigos. É o oitavo abate. Chegou. Chegou a STG. Pelo amor de Deus. Chuva de bala. Ave Maria. Meu Deus. Nossa. É destruidor de gelo. Portal agressivo. Vambora, vambora. Esportou mais um. A STG vem para botar o Flamengo em uma situação tanto quanto delicada. Mano Pepão está sozinho. Se cair agora é top 11. Não, 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 não. É possível. Flamengo. Top 11, Dunk. Oito abates e o top 11. Que coisa bizarra. Cara, que bizarro. Oito kills, como você comentou, eram 16 pontos. Mais um pontinho do top 11. Equipe que melhor se posicionar consegue o bujetar. Quer descobrir o que cabe dentro? Vai dar o que falar demais aqui, hein, Dunk. Total. E agora a K9 em apuros porque tem uma B3 em cima deles e o Cauetê está sozinho. O Samucoão não tem pra onde ir. Correio avançou. Cauetê no chão. LDzinho. Último sobrevivente. Numa missão tanto quanto delicada. Pra mandar aquela pressão. Pra dar aquele show. Murilo, Murilo. Ele mesmo. E STG. É isso. Forte, hein? Que posicionamento é esse, irmãos? Murilão, Murilão. K9 agora cai e abate pro fluxo. Vai somando mais abate ainda. Torcida da Rochinha pode comemorar. Dunk, esse endgame promete muito. Nossa, e olha isso daqui, cara. Antissocial. Rush faz o P próximos. Cara, uma equipe vai sair viva daqui, tá? Agora a gente não sabe o que é. Pode ser uma faz o P que tá vindo bem. Pode ser uma antissocial que tá quebrando no dia de hoje. E a trocação vai estourando, Samucoão. Vamos lá, S9. Eita, Pelézinho. Que isso? Eita, mais um Luciano da Benivejada. Vai garantindo mais um abate pra faz o P. Macrim, rotações, vai pro chão. A faz o P leva a melhor por enquanto. Antissocial. Nossa. Caiu por um. Só sobre o MRC. Alô, Maurício. Pelo amor de Deus. Você que lute que a faz o P tá vindo com os quatro. Uma pressão espetacular. E onde sair vivo aqui é algo muito difícil. Muito complicado. A Rush tá ali do lado também. Vai explodindo. E olha o fluxo botando a XLD no bolso. O fluxo tá voando. XLD eliminada. 13 abates. 13 abates. Avenida Tiburço de Souza dominada pelo fluxo. Segura o fluxo aí, hein, Dunk. Antica e top 7. Segura o fluxo, meus amigos. E a antissocial, né? Se despedindo na sétima posição. Agora metade do mapa já se foi, né? Metade do mapa em relação às equipes. Porque de jogadores já caíram muitos aí pelo meio do caminho. Tem muitas equipes chegando aí prejudicadas, né? Com jogadores que até o fluxo pode ser uma delas. O fluxo tá ali na beirinha de safe. Temos uma Strong no posicionamento central. Tão bem posicionados. Rush tá aqui pertinho. E a Noise tá indo pra cima. Chegou. Tomando, Sambucão. Tomou. Tem jogador no chão. Desandou total. Meu Deus do céu. A chupeta dá tudo errado. A STG não tem como. No duelo verde vai levando a melhor. Jaya último sobrevivente. Meu Deus. Vai confirmar. Bate B13. Olha o que o Jaya aqui deu. Desandou total. Um voo rumo à eliminação. A STG segue ali na pressão. O time do fluxo tá chegando. Faz o P também. O Jaya de forma mágica. Vai de um lado pro outro. Vai tomando muito dano. Cai agora. Agora, se foi top 5, sim. Não teve jeito. Chegamos aqui. Final de partida. O fluxo tá chegando. Faz o P STG. A STG botou a Noise no nome, Dunk. Isso mesmo. E a equipe da Noise, né? Que teve uma drogação justa ali de partir. Equipes de cor verde vão se sobressaindo. A equipe da Strong jogando demais. E agora, meus amigos, o fluxo passando mal. Só tem o Mendes de pé. Ele vai ter que rodar aqui. Se tem maçarico pra cima dele. Ele não tem pra onde correr, Samucão. É. Se rila aí, irmão. Babu da massa. 3 a massa pra Rush. STG aparecendo. O Mendola toma no pé do gaúcho. E o fluxo se despede. Top 4. Temos Rush. Temos STG e temos a Faz o P pra tirar essa vantagem. E vamos ver o que eles vão aprontar. Porque precisa fazer muito abate aqui, hein? Ave Maria. Ave Maria, exatamente. Só que a Faz o P tem a vantagem numérica. Isso aí pode custar caro pra Rush e pra Strong. O Top 3 segue aberto. E a Faz o P tem o jogo nas mãos, hein, Samucão? A vantagem dá pra eles. É isso. O inrate daquele jeito. Kate do Kate. Hendrick. 5 abates. Foi pra cima. Vem, Maria. 2-9 levando o gaúcho. Danilão equilibra tudo. Vamos lá. Boa tarde, Rush no bolso. Só sobrou o Danilo. Venha, faz o P pra buscar esse buia. Pra garantir essa pontuação. Pra deixar principalmente o último dia aqui da Copa Lanca completamente aberto. É disso que eu tô falando, meus amigos. Doutrinação atrás de doutrinação. O Lucy deu capa ainda. Gaúcho tá sozinho. Vou ver o que que ele apronta. Eu não entendi nada do que foi aquele voo. E sim, meus amigos.